Chaveira de cupcake amorzinho como esse aqui com dois pontos super texturizados que nós já vimos aqui no canal, que é o ponto pipoca e o ponto baixo canelado. Se você quer saber como a gente montou esse aqui, é só assistir o vídeo até o final. Vamos começar o cupcake pela parte do creme, que é o ponto pipoca. Então, a gente vai fazer o nó corridiço. Um, dois, três, quatro correntinhas. Aí, a gente faz o anel. O anel mágico. E aí, nós vamos subir três correntinhas, que equivalem ao primeiro ponto alto. Então, a gente está subindo a primeira carreira de pipoca aqui. Como ele equivale ao primeiro ponto alto, eu vou fazer mais quatro pontos aqui. Finalizado os cinco pontos altos, a gente dá uma alongadinha aqui nessa laçada, só pra não perder o ponto. Vamos lá no primeiro ponto. Introduzo aqui a agulha, laço aquela linha aqui por trás e puxo. Primeiro ponto pipoca. Se você quiser saber com mais detalhes como a gente fez esse ponto aqui, aqui no card, vou deixar pra vocês o vídeo anterior que nós fizemos com o ponto pipoca para amigurumi. Lá, nesse vídeo, nós fizemos com duas correntinhas aqui, que é o próximo passo. Nós colocamos duas correntinhas. Aqui, como eu quero que ele fique mais apertadinho, porque nós vamos fazer um amigurumi, um cupcake, eu vou fazer só uma correntinha aqui. Pra iniciar a próxima pipoca. O que vai determinar pra vocês se é uma ou duas correntinhas, é a preferência de vocês. Se vocês querem um trabalho mais fechadinho ou mais abertinho, tá? Como eu quero ele mais fechado hoje, eu vou fazer com uma correntinha só. Mas, porque nós já fizemos com duas no vídeo anterior, então, vocês já sabem o resultado. Eu quero mostrar uma forma diferente aqui. Mais uma vez aqui, dou uma alongada, eu vou lá na correntinha do ponto, olha. Eu não introduzo a agulha no ponto alto, eu introduzo na correntinha anterior a ele. Pra poder laçar a linha, porque senão ele não forma pipoca, ele vai ficar mais achatadinho. Nessa primeira carreira aqui, nós vamos fazer quatro pipocas, ok? Fiz quatro pontos pipoca aqui, vamos finalizar a primeira carreira. Então, eu faço a minha correntinha, vou lá no primeiro ponto, naquela laçada aqui atrás, ó. E faço um ponto baixíssimo. Pronto. Finalizada. Aqui, eu vou fazer uma marcação pra saber onde está esse primeiro ponto, pra ficar mais fácil eu contar as carreiras, tá? Não é obrigatório, mas facilita a nossa vida. Coloco aqui. Essa próxima carreira, eu vou subir oito pontos pipoca. Então, vamos começar aqui. A pipoca, ela sempre é feita naquele espaçamento entre um ponto e outro. Então, elas ficam intercaladas. Pra eu começar a pipoca aqui, eu não posso simplesmente vir aqui e laçar a linha. Eu preciso posicionar essa laçada de forma que ela fique aqui no meio. Então, toda a carreira, eu vou começar com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer um... Aqui, porque ele tá bem no meio da pipoquinha. Então, a gente faz um... E faz mais um pra introduzir aqui naquele espaçamento... De uma correntinha que nós deixamos na carreira anterior. Pronto, tá na posição correta. Agora, eu posso começar a fazer as minhas pipocas. Da mesma forma. São cinco pontos altos. E aí, eu faço... A laçada... Formando o relevo. Cinco. Aqui. Formei o relevo. Pronto. Agora, o que acontece? Por que que eu falei oito pipocas? Porque a gente vai trabalhar em crochê circular. Então, eu preciso fazer aumento de ponto pra que esse trabalho não feche. Então, a gente vai fazer os aumentos equivalentes a cada ponto alto, um aumento. Então, faço uma correntinha aqui e introduzo a agulha no mesmo lugar dessa pipoca. Pra fazer mais uma. Então, eu tenho uma pipoca, um aumento. Puxo a segunda pipoquinha. E assim, finalizando toda a volta. Finalizei aqui a segunda carreira. Já fiz o ponto baixíssimo aqui, unindo uma ponta na outra. Aqui tá a minha marcação indicando onde está o primeiro ponto. Eu não vou fazer mais aumentos aqui, porque o nosso objetivo é fazer um chaveiro. Então, essa cabecinha aqui, ela não precisa ser muito grande, né? Então, a próxima carreira, ela vai acontecer com a mesma quantidade de pontos dessa última. Ou seja, oito pontos pipoca. Então, vamos lá, gente. Começa da mesma forma. Com o ponto baixíssimo, faço as pipoquinhas normalmente. E aí, como eu não vou fazer mais aumentos, ele já vai fechando o trabalho, abaloando e fazendo a esfera necessária pro nosso boneco, né? Que, no caso aqui, é um cupcake. Agora, é só continuar a mesma quantidade de pontos aqui. Você vai sentir, provavelmente, que o ponto pipoca, ele é um ponto fechadinho. Ele é um ponto que tende a apertar o trabalho. Então, cuidado pra não apertar o seu ponto, porque senão ele fecha mais e aí o seu trabalho pode fechar antes da hora. Então, segura a mão, cuidado pra não apertar demais. E se caso você sentir que precise de mais aumento, coloque mais aumento até ele ficar no formato desejado. Pronto. Pronto. Finalizado aqui. O topo do nosso cupcake já tá pronto, ele já tá num formato bacana com essas três carreiras. Então, começamos a primeira com quatro, a segunda com oito e a terceira repetimos os oito pontos pra formar a cobertura do nosso cupcake. Agora, a gente encerra aqui. Não precisa deixar um tanto de linha muito grande, porque a gente vai costurar com outra cor depois. Então, essa aqui a gente pode esconder. Finalizado essa parte do trabalho, a gente reserva esse aqui, porque agora nós vamos fazer a base do cupcake. Tá gostando do vídeo? Então, deixa eu saber que sim, aperta no like aí, aproveita, compartilha com os amigos, aperta no sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do vídeo. Se inscreva no canal pra gente bater papo, ok? A base do nosso cupcake, eu vou fazer com essa cor marrom. E nós vamos fazer um círculo, um ponto baixo. Eu vou deixar esse esquema que tá aparecendo pra vocês aqui na tela, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só acessar lá, que tem todo o esquema pra aumento de pontos. Se você tem qualquer dúvida sobre aumento ou diminuição de pontos no crochê circular, eu vou deixar aqui no card. É só acessar lá e voltar pra cá. Vou fazer quatro correntinhas aqui. E vou fechar no ponto baixíssimo e vamos começar a fazer os pontos baixos. Nessa primeira carreira, segundo esquema, são cinco. Finalizado esses cinco, eu faço uma marcaçãozinha aqui, indicando onde está esse início do trabalho, início e fim. Porque a partir de agora, nós vamos trabalhar em espiral, então, eu preciso saber... Dessa marcação aqui pra facilitar a contagem depois, principalmente em relação aos aumentos de ponto. Essa primeira carreira, eu finalizo com um ponto baixíssimo... E as demais em espiral. Ok? Agora, segundo o nosso esquema, eu tenho que fazer um aumento para cada ponto. Então, eu vou totalizar dez pontos nessa segunda carreira. Segundo a minha marcação, finalizei essa segunda carreira de pontos baixos, estou indo pra terceira. Pelo nosso esquema, na terceira carreira agora, eu vou aumentar a cada dois pontos baixos. Então, eu faço um ponto baixo, dois pontos baixos, aumento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar seguindo o nosso esquema, vou aumentar aqui o trabalho e eu já volto pra mostrar o resultado. Olha só, eu finalizei aqui a quinta carreira... Dessa base circular, é sempre aumentando, segundo o esquema de pontos. A gente quer que essa base, ela fique retinha, que ela não dê a abaloada, porque aqui é a base do bolo, do cupcake. Então, cinco carreiras, totalizei 25 pontos aqui. Ela tem mais ou menos um diâmetro de quatro centímetros, tá? A gente vai pegar a régua, é mais ou menos isso. Esse aqui, pra finalizar, eu vou deixar um tanto de linha, porque depois a gente vai usar isso aqui pra costurar uma parte na outra. Então, deixa um tanto, finalizo com um ponto baixíssimo aqui. Pra você saber o tamanho ideal dessa base, é só medir com a sua cobertura aqui, que nós fizemos em ponto pipoca. Então, ela tem que encaixar aqui embaixo, olha. Encaixou aqui embaixo, é o tamanho ideal da sua base, ok? Reservamos essas duas peças. Vamos fazer agora a parte do bolo. A parte do bolo, a gente vai fazer em ponto canelado. Em ponto baixo canelado. Se você quer saber os detalhes do ponto baixo canelado, a gente também já fez um vídeo sobre isso. Então, é só clicar aqui no card e assistir. Gente, eu vou começar esse bolo com seis pontos aqui. Então, vamos fazer seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lembrando que no ponto canelado, essa quantidade de pontos aqui é a altura do seu trabalho. Então, a gente dá uma medida aqui, comparado aqui com o nosso chantilly. Beleza. Então, vamos virar aqui o trabalho. Então, a gente segura na última correntinha que a gente fez. Faz mais uma. Vai lá naquela correntinha que a gente tava segurando, introduz a agulha e faz o ponto baixo. Que é o ponto da subida aqui, né? Pronto. Agora, é só completar os restantes. Feito os seis pontos baixos, a gente conta, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque como é um trabalho que vai e volta, toda vez que você finalizar a carreira, conte os pontos. Porque é muito fácil a gente aumentar ou diminuir pontos, né? Às vezes, a gente acaba se distraindo, é normal. Então, conte sempre os pontos ao finalizar a carreira. A gente vai subir aqui. Então, nós vamos fazer uma correntinha pra virar o trabalho. E nessa segunda carreira, eu vou... E a partir dela, eu vou sempre pegar na correntinha aqui de trás dos pontos de base. Porque nós vamos fazer o ponto baixo canelado. Então, pra esse ponto, eu trabalho sempre o de trás aqui, o gominho de trás. Então, dois... Três... Gominho de trás, quatro... No gominho de trás, cinco... E o sexto. E aí, ele vai formando esse escalonado aqui, esses gominhos. Por isso que chama ponto baixo chanfrado, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou completar as carreiras necessárias pra gente dar a volta nessa nossa base aqui. Prontinho, finalizei a minha tirinha aqui de ponto baixo canelado. Deu 26 carreiras, né? Aqui a gente fechou com 25 pontos. Aí, aqui a proporção foram 26 carreiras pra conseguir dar a volta e costurar aqui bonitinho. Agora, vamos fechar. Essa tira pra poder fazer o bolo. Então, a gente dá uma ajustada na laçada e dá uma olhada aqui no desenho, olha. Quando vocês forem costurar, veja sempre se o desenho vai ficar igual, olha. Dois pra um lado, dois pro outro, então, mantém o desenho. Então, é o lado correto da costura. Pra gente juntar uma ponta na outra, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo pra manter o desenho. Então, é só ir completando aqui, pegando ponto por ponto e fazendo o ponto baixo. O último ponto. E finalizei a carreira aqui. Olha só, fica com o mesmo desenho dos dois lados. Agora, é só arrematar. Então, aqui a gente vai deixar também um tanto de linha pra costura. Que eu vou juntar as partes. Agora. Aqui. Finaliza com um nozinho, o arremate. E agora, é só costurar tudo. Costurando tudo, a gente vai colocar a manta. Hoje eu vou usar a manta siliconada, que também é conhecida como a manta antialérgica, né? Pra costurar, eu vou usar a nossa agulha de tapeçaria. E vamos juntar todas as peças. A linha que eu posso dar uma cortada a mais. Essa linha aqui, de sobra do bolo, eu vou deixar pra cima, porque é onde a gente vai costurar a cobertura. E vou usar a linha da base pra costurar embaixo. Costurar aqui é muito fácil. É só a gente juntar aqui, encaixar, ponto com ponto. E a gente vai fazer aquela costura vai e volta. Vai, vou pro próximo ponto. E volto. Lembra de pegar ponto por ponto, pra costura ficar bem firme. Mesmo porque nós vamos usar a manta siliconada, ela costuma ser mais soltinha que a manta acrílica. Então, o trabalho tem que ser mais fechadinho. Pra essa manta não escapar. Essa costura de baixo, já finalizei. Peguei ponto por ponto. Então, agora a gente arremata a linha. Damos um nozinho. E colocamos a linha pra dentro aqui do nosso bolinho. Cortamos a linha e pronto. Uma parte está finalizada. Agora vamos colocar a nossa cobertura aqui. Antes da gente colocar, vamos colocar umas firulas aqui no nosso cupcake, pra deixar ele mais charmoso. Um moranguinho. E... O chaveiro. Eu vou usar uma linha de costura, também de algodão. Colocada a argola do chaveiro e o nosso botãozinho de morango aqui, o nosso enfeite, a gente vai costurar a cobertura no bolo. A última etapa. A mesma coisa que a gente fez com a base. A gente vai pegar ponto por ponto. Deixa aqui na posição. E essa costura, pra ela ficar suave, a gente começa, ó... A gente vai e volta. Sempre pegando por baixo. Que vai ficar aparecendo muito. Deixa eu voltar. Você pode até dar uma achatadinha, assim, no trabalho. Pra você conseguir visualizar os pontos. Então, ajeita aqui, ponto por ponto. E aí, a gente vai de cima pra baixo, vai pro próximo ponto, de baixo pra cima. Tá faltando coisa de um dedo aqui pra finalizar a costura. Então, é a hora da gente colocar a manta. Prontinho. Quanto mais manta a gente colocar, mais firme fica o trabalho. Terminei aqui de colocar a manta. Agora, é só finalizar a costura. Da mesma forma. Pega o ponto em cima. O ponto embaixo. Pronto. Vamos arrematar essa linha aqui. Dá uma ajeitada, assim, na manta, pra ela ficar no formato que vocês querem. E olha só que charmosinho que o bichinho fica. Fica super charmoso, super texturizado, né? Porque a gente usou só pontos que já tem uma textura bacana por si só. Não precisa colocar muitos detalhes depois. Que é o ponto chanfrado, o ponto baixo chanfrado e o ponto pipoca. Já dá um desenho incrível pro trabalho. Isso aqui dá pra vocês fazerem de diversos tamanhos. Basta ir adaptando a questão de aumento de pontos. Dá pra fazer diversos trabalhos. Como esse aqui que eu também finalizei. Que é a minha ovelha cake. Se você quiser mais exemplos de trabalho. Ver como a gente faz. Trocar ideias. Procura a gente nas redes sociais. Tá aí na tela o nosso Instagram. Nosso Facebook. Só procurar a gente. Adicionar. E é mais um canal de troca pra gente, ok? Espero que você tenha se divertido daí com esse vídeo. Se você gostou, assiste aqui até o final. Vão aparecer sugestões de mais conteúdo pra vocês. É só clicar lá e a gente se encontra nos próximos vídeos. Então, até a próxima!